Bom, o esquema, na minha opinião, tem erro, né? Na realimentação negativa, onde ele está com o capacitor cortando as frequências altas, quer dizer, no momento não, né? Eu coloquei o capacitor quase 100 vezes menor, porque eles especificaram no esquema um capacitor 100 vezes maior do que deveria. Quer dizer, haveria um corte de frequência, uma frequência muito baixa, você teria deficiência já nos 10 quilociclos. Então, para com o Wilson, deixa o Wilson, né? Eu já comecei a alterar. Então, é isso aí, ele não está pronto. Vou brincar mais com ele, mas eu preciso parar para desinchar os pés. Mas até que então, até então, me deixou feliz, né? É, o som lembra sim. Tem um pouco de distorção, viu? A distorção dele está acima de 0.2. Está errado. Um abraço.